Exagerou também, agora pode colocar preto e branco Olá meus amores, eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins e no vídeo de hoje eu vim testar junto com vocês Essa receita caseira milagrosa, digamos assim, que todo mundo fala no YouTube que faz o cabelo crescer de 2 a 3 centímetros por noite Então vocês sabem né, a gente tá na saga do Projeto Rapunzel querendo que o cabelo cresça Então eu vou testar junto com vocês Tô aqui de noite agora, aqui na minha casa, que horas aí amor? 21,09 Isso aí, já é tarde da noite e eu aqui gravando pra vocês, eu quero muito saber se essa receitinha é verdade ou é mito Então a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários Se você que tá me assistindo também já fez essa receitinha, já testou na sua casa E se você tá curioso pra fazer, me conta também se você vai testar É novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família TF Martins Já se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra você sempre ser avisado dos vídeos novos, sabe por quê? Porque aqui nesse canal tem os melhores conteúdos de cabelo pra você Então já se inscreve aqui embaixo pra não perder nada e vem comigo acompanhar o passo a passo dessa receita milagrosa Pra essa receita você vai precisar de dois ovos Uma peneira pra poder tirar a pele do ovo pra não ficar com cheiro, sabe? Você também vai precisar do óleo de rícino Vou colocar duas colheres do óleo de rícino Peguei um recipiente de tônico de alho vazio e limpo E vou colocar a nossa misturinha de ovo com óleo de rícino aqui dentro pra facilitar o uso Tá prontinho pra fazer a aplicação agora, bora lá? Então meus amores, tô aqui com a nossa misturinha milagrosa, né? Bora ver se ela vai fazer o cabelo crescer mesmo Antes de mostrar pra vocês como que faz a aplicação Eu vou medir o meu cabelo aqui na parte da frente Porque a gente precisa saber se ele vai crescer ou não, né? Então vou medir a partezinha aqui da frente E se você for fazer também essa receitinha Meça o seu cabelo pra saber se vai crescer ou não, né? Então meus amores, já dividi o meu cabelo aqui, ó Em quatro partes Porque vocês sabem, né? Que a Thaia de vocês tem cabelo demais Então tem que dividir E deixei aqui, ó Essa parte da franja Que não é franja mais Porque ele já tá enorme Pra gente medir Pra ver se vai crescer ou não Então vou chamar o maridão aqui Pra medir bem certinho pra mim Pra gente saber se vai crescer Vem, amor! De nove 29 centímetros, gente Então agora eu vou começar a fazer a aplicação da misturinha Lembrando que o meu cabelo tá seco e sujo, tá, gente? Você não precisa tá lavando o seu cabelo Pra tá aplicando isso daqui, tá? Você aplica com o cabelo sujo mesmo E, né, o truquezinho desse vídeo é aplicar durante a noite Pra você dormir com isso daqui no seu cabelo Então agora eu vou começar a fazer a aplicação daquele jeitinho Que vocês já sabem E volto pra mostrar como é que eu vou dormir Porque, ó, no dia seguinte Vou continuar gravando esse vídeo pra vocês Então bora lá fazer a aplicação Então bora lá fazer a aplicação da misturinha Exagerou também Agora pode colocar preto e branco Terminei de fazer a aplicação da misturinha Como vocês viram, meus amores Até me sujei inteiro aqui Mas não tem problema Agora o que eu vou fazer Vai ser colocar a minha toquinha de cetim Pra dormir, tá? Pra não tá transferindo pro travesseiro Nem nada disso Mas se você não tiver uma toquinha de cetim Improvisa com a toquinha Nero Ou qualquer toquinha que você quiser, beleza? Com o igualzinho pico Com o cabelo pra trás Vamos lá, concentração Agora sim, meus amores Tô aqui, ó Com a toquinha no cabelo Prontinha pra dormir E assim que eu vou acordar Eu continuo gravando esse vídeo pra vocês Pra mostrar, né Como é que eu vou fazer Pra tirar esse ovo todo do meu cabelo E pra gente medir Pra ver se a receitinha realmente funciona ou não Então até amanhã Bom dia, meus amores Hoje já é o dia seguinte, tá? E eu vim aqui no meu banheiro Pra mostrar pra vocês Como que eu vou fazer Pra tirar todo esse ovo Com o óleo do meu cabelo, gente Então como vocês viram Na noite anterior Eu dormi, né Com a toquinha no cabelo Pra proteger Agora eu vou tirar aqui Pra mostrar pra vocês, ó O cabelo fica muito duro, tá, gente? Isso é normal Não se preocupem Fica duro de verdade, ó Duro mesmo, tá? Mas a gente vai lavar E vai sair tudo isso, tá? Não se preocupem A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser enxaguar todo o meu cabelo Pra tirar esse excesso de ovo com óleo Enxaguar tudo mesmo Bem direitinho Em seguida Eu vou vir com o meu querido E amado Pré-pulo Vocês já sabem, né Que eu uso pré-pul Sempre, sempre, sempre Não fico sem Deixa eu mostrar pra vocês aqui Hoje eu vou estar usando Esse pré-pul aqui, ó Eu já mostrei Passa a passo Recente aqui no canal Pra vocês Se você ainda não viu Vai estar aqui embaixo No bloco de informações No bloco de informações Pra você conferir Esse pré-pul é maravilhoso, gente Recupera qualquer ponta ressecada E encorpa fio Em seguida Eu vou vir aplicando o shampoo Hoje eu vou começar a usar Esse shampoo aqui, ó Da linha Seda De cabelos cacheados, tá, gente? Vou estar começando a usar ele Hoje junto com vocês Então agora Bora lá Partir lavar esse cabelo Nossa, ela tá fria pra caramba Agora, família Por cima do pré-pul Eu vou vir aqui com o shampoo Que eu mostrei pra vocês, tá? Ó Então, meus amores Como vocês viram Eu já lavei meu cabelo Não precisei passar shampoo duas vezes Porque assim que eu terminei De enxaguar o shampoo Eu vi que o cabelo tava limpinho, sabe? Não tava saindo nenhuma sujeira Nem nada E o passo seguinte agora É fazer um tratamento Nesse cabelo, tá, gente? Porque ovo, vocês sabem Que é um componente reconstrutor, né? Então o que eu vou fazer agora Vai ser uma hidratação, tá, gente? Mas não se preocupem Porque esse vídeo de hidratação Vai estar no canal amanhã Pra vocês conferirem Então agora eu vou dar um trato Aqui no cabelo Vou fazer aquela hidratação maravilhosa Vou finalizar E volto pra gente medir o cabelo Pra ver, né? Se ele cresceu ou não Voltei, meus amores Tô aqui, ó Com meu cabelo partido no meio Do mesmo jeitinho Que eu parti também Quando a gente mediu a primeira vez Separei a mesma mexinha aqui Da franja E agora eu tô ansiosa Pra saber se esse cabelo cresceu ou não Se essa receitinha É verdade ou é mito Então vem amor aqui Medir o meu cabelo Pra gente ver Se ele cresceu ou não, né gente? Tô ansiosa 33 centímetros 33? Não, mede de novo Era 29 centímetros Mede de novo Gente, 33! 33! Chocada! Não sei se dá pra ver Que receita é essa, gente? Misericórdia! Vocês estão vendo que é a mesma mexa? Eu vou colocar na edição do vídeo Aqui do meu lado Não sei de qual lado A parte que eu medi primeiro E essa parte de agora Pra vocês verem Que é exatamente a mesma mexa Eu tô chocada Demais, gente Muito chocada Pera aí Deixa eu me recompor Vou soltar meu cabelo E volto pra gente conversar Pera aí Gente, eu achei muito estranho Meu cabelo ter crescido 4 centímetros, gente Sério Isso, meu Deus É muito estranho E vocês viram que eu medi a mesma mexa Eu coloquei lado a lado As duas filmagens Pra vocês compararem E assim, se vocês também acharam estranho Comenta aqui embaixo Que eu quero muito saber E se vocês quiserem Que eu teste essa receita De novo no meu cabelo É só comentar aqui embaixo Que eu faço com o maior prazer, tá, gente? Porque sim Eu também estou achando muito estranho E se você fizer essa receita Na sua casa Por favor Comenta aqui embaixo Seu cabelo cresceu também Quanto centímetro Seu cabelo cresceu Porque Eu até agora Não tô acreditando Vocês viram aí Minha reação, né, gente? Tô chocada, sério Gente, pro seu cabelo não viciar Se você quiser fazer essa receitinha Faz a cada 15 dias, sabe? Faz de 15 em 15 dias aí Pro seu cabelo não viciar E pra ter esse resultado doido, né? Que eu tive aqui Gente, se vocês quiserem A parte 2 desse vídeo Comenta aqui embaixo Porque eu vou comprar uma régua E vou colocar a câmera bem de pertinho Colocar meu cabelo na régua mesmo Pra mostrar pra vocês Porque, gente, sério Não tô acreditando nesse resultado E eu preciso mostrar bem de perto mesmo Pra vocês E eu quero muito que vocês façam Na casa de vocês Pra saber se o cabelo também vai crescer Assim como o meu E olha só Aqui do lado Tem uma playlist Que só tem vídeo de crescimento capilar Pra vocês Então clique aqui Pra conferir os vídeos Que eu separei com o maior carinho Tá bom? Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau